E aí Abre, 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 Abre Tu, tu, tu primeiro Tu primeiro Tu primeiro Não, não, ele tinha parado Esquerda, Esquerda Primeiro, primeiro Abre, Abre 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 Agora! Vamos! Agora! Tira o apoio! Tira o apoio! Tira apoio! Volta! 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 Tira apoio! Trabalha a cara o apoio! Dentro e fora! Dentro e fora! Dentro e fora! Dentro e fora! Dentro! Dentro e fora! Dentro e fora! Dentro e fora! Tira o apoio! Tira o apoio! Dentro e fora! Tira o apoio! Tira o apoio! Tira o apoio! Tira o apoio! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.